Mano, eu tô congelado, menos até jurado Caquitos no pé, essas pita na porta, feras ignorantes Sua vergonha mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer ter dinheiro, moço, tudo bem? Ano passado ouço de vida, tô até o pescoço Já só sabe, eu com 10k no bolso Mãezinha, sei que eu sou teimoso um tanto Temer tanto que engorda a conta no banco Botei meu pai num caldo, ano branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar do afranco Descopério no vlog, sempre te espanco Caralho, o carro tá voando Acho que essa cena eu já vi Mano, eu tô trampando, cês tão falando Cada drop, um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, pode ouvir Chuta na meta, triplicar tudo até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou Porra, para tudo, os pés te apagou Quero ver quem ficou, quando o tempo fechou Sei bem quem são os que nunca me abandonou Brilho, mas fica corrente Tem 30 balas no pente Não olha frio pra quem Se nada vai te buscar Prateado no meu dente Fecha o congente da gente Se nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brilho mais do que a corrente Tem 30 bala no pente Não olha frio pra quem Se nada vai te buscar Prateado no meu dente Fecha o congente da gente Se nem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Vroom, 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 vroom Amassa nesses pélos Vroom, 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 vroom Vocês tão dando guelo Dom, 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 dom Viola da favela